O caminho da esperança e da união é muito diferente. E foi por ele que o Brasil se fez Brasil. E só por ele seremos cada vez mais Brasil. Durante seis anos, os governos do PT conseguiram retardar a chegada da crise econômica no Brasil. Hoje, o país vive problemas passageiros na economia. E tem gente se aproveitando disso para tentar criar uma crise política. Uma crise política poderia trazer efeitos bem piores do que uma crise econômica. Hoje, há uma pessoa capaz de evitar uma grave crise política no Brasil. Você. Não se deixe enganar pelos que só pensam em si mesmos. Tem gente dizendo que só existe crise no Brasil. Mas as manchetes provam que há crise em toda parte. Os que tentam restringir a crise ao Brasil querem mesmo enfraquecer o governo e tumultuar a política. Uma coisa é cobrar e criticar o governo. Outra, bem diferente, é tentar desestabilizar um governo eleito democraticamente. Isso não podemos admitir jamais. Aos que não se conformam com a derrota nas urnas, só pedimos uma coisa. Juízo. Pois o povo saberá defender a grande conquista de todos os brasileiros. A nossa nova e vibrante democracia. É fácil hoje dizer que o governo errou, que fez isso e não fez aquilo. É bom então a gente lembrar algumas coisas. A situação do Brasil hoje é muitíssimo melhor do que a de muitos países que entraram ou estão entrando em crises profundas. Nós mesmos já enfrentamos crises econômicas mais graves e conseguimos vencê-las. Principalmente porque não deixamos que elas se transformassem em graves crises políticas. Em 2012, 2013 e 2014, enquanto a Europa reduzia salários, eliminava empregos e aumentava impostos, O governo, para defender os brasileiros, cortou 38 bilhões em impostos da Folha, evitando demissões e perdas trabalhistas. Cortou 17 bilhões de impostos da cesta básica para colocar mais comida na mesa dos brasileiros. Cortou 19 bilhões de impostos das pequenas empresas para que elas continuassem gerando emprego e renda. Cortou 32 bilhões de IPI para manter as indústrias empregando, produzindo e os brasileiros comprando automóveis e eletrodomésticos. Mesmo passando a arrecadar menos, entre 2011 e 2014, o governo continuou investindo forte em programas fundamentais para os brasileiros. 90,6 bilhões no Bolsa Família, 42,6 bilhões em medicamentos gratuitos, 2,3 bilhões no Mais Médicos, que já beneficia 63 milhões de brasileiros, 89,4 bilhões no Minha Casa Minha Vida, 27,5 bilhões no Fies, 15,1 bilhões no Pronatec e 2,1 bilhões de renúncia fiscal no Prouni. E bilhões no Agronegócio, na Agricultura Familiar e mais de 1 trilhão em Infraestrutura. Um esforço desse tamanho faz pressão nas contas públicas. Mas será que o governo errou ao tentar, de todas as maneiras, evitar que a crise arrombasse a porta dos brasileiros? Aqui pra nós, não é melhor a gente não acertar em cheio, tentando fazer o bem, do que errar feio fazendo o mal? Hoje, alguns números do governo e do Brasil não são dos melhores. Mas há pouco tempo, esse mesmo Brasil e esse mesmo governo produziam bons números. É bom recordá-los, não como saudosismo, mas como prova de que podemos fazer igual ou melhor. Com Dilma, estabelecemos recordes na exportação de nossos produtos, no financiamento da casa própria, no número de trabalhadores com carteira, no aumento do salário e na produção do campo. A pobreza foi reduzida como nunca, assim como a taxa de desmatamento da Amazônia. Agora, diante de uma nova realidade, o governo luta para manter e recuperar essas e outras conquistas. E como não dá mais pra fazer isso sozinho, reparte esforços, corta despesas e amplia investimentos sem perder o foco no desenvolvimento econômico e no avanço social. Quer ver exemplos bem recentes? O plano de investimento em logística, os investimentos recordes no agronegócio e na agricultura familiar, a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida e o programa de proteção ao emprego. Com ele, Dilma uniu governo, centrais sindicais e indústrias para evitar demissões nos setores mais afetados pela crise. Em uma crise econômica, a maioria sai perdendo. Em uma grave crise política, todos perdem, sem exceção. De uma crise econômica se pode sair rápido, mesmo que com algum sofrimento. Uma grave crise política demora muito e o sofrimento é imenso. A ditadura militar, por exemplo, foi resultado de uma crise política e durou 21 anos. Será que tumultuar a política traz solução para a economia? Não se deixe enganar pelos que só pensam em si mesmos. Desde o retorno da democracia, as maiores construções brasileiras foram a estabilidade econômica, o emprego e a ascensão social. A crise econômica ameaçava essas conquistas. O governo reagiu com ajustes. Os resultados logo virão. Mas há outra tarefa urgente para os brasileiros. Evitar que a crise política ameace a democracia. Pois sem democracia, tudo iria ao chão. Eu sei que a situação não está fácil e que a crise já chegou nas nossas casas. Também sei que essa não é a primeira crise que enfrentamos. Nosso pior momento ainda é melhor para o trabalhador do que o melhor momento dos governos passados. Nosso maior ajuste ainda é menor do que os ajustes que eles fizeram. Por isso, temos tudo para ter um futuro melhor do que o nosso presente. E muitíssimo melhor que o nosso passado. Problemas econômicos se resolvem com políticas corretas e corajosas. Não com oportunismo. Eu mesmo fiz um ajuste na economia e depois o Brasil ficou muito melhor. O mais adequado é unir e superar a crise com quem já fez muito. Esse é o caminho mais rápido para melhorar a educação, controlar a inflação, gerar mais empregos e garantir um futuro melhor para todos. É mais fácil chegar ao porto seguro com quem já foi capaz de enfrentar a crise e fazer o Brasil avançar a tormenta. Sempre protegendo os que mais precisam. Qualquer governo, qualquer partido vive bons e maus momentos, comete erros e acertos. É bom recordar os erros para que eles não aconteçam mais. Mas também é bom lembrar que juntos criamos um novo Brasil. Vencemos a fome e a miséria. Elevamos a renda de milhões. Fizemos mudanças esperadas há décadas. Um país que chegou onde chegamos tem tudo para superar qualquer crise na economia. Basta acreditar. Estamos em um ano de travessia. E essa travessia vai levar o Brasil a um lugar melhor. Estamos atualizando as bases da economia. E vamos voltar a crescer com todo o nosso potencial. Com preços em baixa, emprego em alta e saúde e educação de mais qualidade. Quem pensa que nos falta energia e ideias para vencer os problemas está enganado. Sem suportar pressões e até injustiças. Eu tenho o ouvido e o coração neste novo Brasil que não se acomoda. Que não se satisfaz com pouco. Que passou a esperar e a exigir muito dos governos e das empresas. Dos hospitais e das escolas. Da política, da justiça e, sobretudo, de si mesmo. Neste novo Brasil, nenhum governo, nenhum governante pode se acomodar. Muito menos uma pessoa como eu. Sei que muita coisa precisa melhorar. Tem muito brasileiro sofrendo. Mas juntos, vamos sair desta. Tem o ouvido e o coração. Os que mais precisam e os que vivem do suor do seu trabalho. Estou do lado de vocês. Este é o meu caminho. Por ele seguirei. Caminhar sim. Sem medo de corrigir os erros. Mas sem perder o rumo. Sem nunca mudar de lado. Sempre junto do povo. Sempre ao lado dos mais fracos. Nos últimos tempos, começaram a dar uma nova utilidade às panelas. A gente não tem nada contra isso. Só queremos lembrar que fomos o partido que mais encheu a panela dos brasileiros. Se tem gente que se encheu de nós, a ciência. Estamos dispostos a ouvir, corrigir, melhorar. Mas com as panelas, vamos continuar fazendo o que a gente mais sabe. Enchê-las de comida e de esperança. Este é o panelaço que gostamos de fazer pelo Brasil. Brasil! PT